Quanto circuitos vão ser? Coloca 4 aí, só pra ver como é que vai ser. Tá. Tu coloca 5. Tu coloca 5. É, eu ia colocar 5. Não foi. Vamos lá. Pistas. Eu não sei. Eu tenho essa proposta aqui. Bélgica. Puts. Pra mim tá perfeito. Só Bélgica ali que é foda, mas vambora. Alguma coisa na vida tem que ser difícil, né? É. A vida não pode ser... a vida não é esse... Como é que é que o cara... Não, o cara fala no... É um vídeo no Porta dos Fundos, cara. A vida é um cu preto, já sem as pregas, que um dia foi o rosado e hoje só tomo estocada de caralho murcho. Quantos circuitos vão ser? Coloca 4 aí. Coloca 5. Coloca 5. É, eu ia colocar 5. Não foi. Vamos lá. Pistas. Ah... Eu não sei. Eu tenho essa proposta aqui. Bélgica. 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 Puts. Pra mim tá perfeito. Só Bélgica ali que é foda, mas vambora. Alguma coisa na vida tem que ser difícil, né? É. A vida não pode ser... A vida não é esse... Como é que é que o cara... Uma caixinha. Não, o cara fala no... Dá um vídeo no Porta dos Fundos, cara. A vida... A vida não é isso não. A vida é um mamilo tamanho de um creme, creme, creme e sal, já todo rachado na biqueta de tanta mamada que levou. Cheio de estria por conta da flacidez da mama. Bom, vamos lá. Começa mais um campeonato. Vamos lá, hoje... Pô, Zé e Alemão. Vambora. Sucesso. Sucessagem, mano. Sucesso. Vamos ver. Tem dano, tá reduzido, ligado. Pilotem com cuidado e sabedoria. Ih, cuidado, cara. Aí. Beleza. É levar um amigo. É você sair e levar um amiguinho junto. Estraga só um amigo a nós do demais. Não, espraga só um e leva dos amiguinhos junto. Que aí ninguém termina. Puta que pariu. Que filha da puta. Fica a dica. Talvez, já estão quentes, já estou frio ainda. Não, hoje a gente só fez uma. Uma corrida e foi uma bosta. É. Fica até com pena da gente. Passou de a frente demais no primeiro. É mesmo? Sim. O mesmo aspecto nessa pista tem que ser que bom, hein? Tem. Olha onde você arregaçou. O que vai ser nessa volta? O que que eu vou conseguir descair o máximo? É. Eu não sei se eu vou muito bem também não, hein? É. Vamos aí de cara pro vento. Nossa. Quase eu vou der. Nossa. Quase eu vou der. Nossa. Quase eu vou der. Eita? 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 É. Eita? É. Beleza! Beleza! Sim, eu sei! Opa! Estou em terceiro! Estou em primeiro! Estou em terceiro! Muito bom! Foi pouco! Muito grossa! Caraca! Nossa! Essa mexida no microfone é do Alex! O que? Deu uma mexida no microfone! Igualzinho Alex! Foi o que eu mexei agora! Tudo para dar certo! A equipe está confiante nos resultados! É o que todo mundo fala! É isso aí! Saúde! Que nojo! Aí eles estão! Na volta de apresentação e de aquecimento de pneus! O circuito Dias Marina tem 5.554 metros! São 21 curvas! A gente está em segundo lugar! Não! 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 Do lado mesmo! Não! Não! Vamos! Não! 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 Ó, passou uma fase que eu mais temia, saí com uma asinha meio falhada, saí, mas tudo bem. Fu, ontem se tivesse mais três voltas, você passava o alemão, agora é a hora, hein? Ah, verdade, agora a gente tem bastante. É, agora é a hora de você ir lá e se enroscar com ele. Já tremeu um pouco aqui na base. Hoje eu prometo que eu não bato nessa fita. Passou, passou, passou um avião e nele estava escrito parece verídico, hein? Vamos ver. Perdendo contato com meus rivais. Só tem mega rota, né? É, não, claramente, não conto. Ai, meu Deus. Ai, minha nota. Ai, minha nota? Digamos que eu dê uma de Colin McRae aqui. Nossa, eu senti a referência. Bom, vem aqui pra mim te mostrar os cuidados de Ikechima. É um bom argumento, alemão. Realmente, o Foo eu acho que é inegável. É, tá vendo? Pode ser pra você tentar concorrer a Ikechima. Ah, pode ser, tá vendo? E aí você pode ganhar prêmios. Quanto faz cheiroso. Cheiroso. Não que eu tenha falado que você é fedido. Jamais. Mas com Ikechima você fica mais bonito. É, mas com Ikechima você fica mais cheiroso. Eu quero fazer um acessão de Portioca. Boa. Portiole é o pai que todo mundo quer, né? É o tio que eu queria ter. É, é o tio que eu queria ter. Boa. Quem mais faz um ventilador de tampa de privada? Vou fazer um Piddle de Spiller gigante. Vou humilhar esse moleque agora. Vai ver só. Oh, que legal, fica. Denison, põe aí na edição, tá? Valeu, é nóis. Não dá pra deixar avisado. Baixa um vídeo de 40 minutos pra tirar 5 segundos de vídeo. Que parque. Ai, meu Deus, de novo. Calma aí, ó. 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 Mano, eu ainda vou descobrir como o alemão faz essa curva tão rápido, cara. É bizarro. É fechadinha, né? É bizarro. Eu também não sei. Credo, eu não sei, velho. É bruxaria. Nossa, tem a clica, ó. É aquele que pegou o esquema da curva, já. Não, ele pegou muito bem, porque ele abre horrores, velho. Se o diferencial estiver no carro, aí eu vou falar que é pay to win, né? Aí que você comprou a sua vitória. Eu vou falar que é o sistema ajudando ele. É, eu também. É o sistema bruto. Isso. Nossa, eu ia ficar na F-10 pra me chamar. Ih, mano. Então levanta. Só nessa parte do cara F-10. Então levanta. Ele tá sentindo. Vai lá, F-10. Você tá chegando, F-10. Tô mesmo, hein? Vai pra cima. Pra isso que eu te pago. Já vai, né? Já vai aí. Nós estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Só vocês falarem, eu errei, velho. Percebi. Mas não o suficiente. Bom, eu não vou falar muito. Quando eu começo a brincar demais, eu rodo. Então, vamos na boa. Vamos. Na humildade. Humildade, humildade. Tô fazendo minha corrida aqui em terceiro na humildade. Eu não quero fazer milagre. Eu não quero fazer nada. Eu não quero ser o herói. Eu só quero correr. Ah, não. Eu quero ir pra um amigo ir embora, aí você ganha. Não, beleza. Aí tamo junto, F-10. Aí na próxima eu rodo ele e acabou. Fechou. Ai meu Deus. O Fufu chegou, hein. Agora eu dei meio cansadinha. Nessas curvas eu consigo chegar perto da minha mão. Oh, consegue. O consegue se dar melhor que o alemão com o pneu gasto, ó. Olha como encostou. O alemão começa a... É só o engenheiro dele falar assim, ó, os pneus estão ficando gastos. Mas fica tranquilo. Ele. Ai meu Deus. A poeta do filho que é tranquilo é o que trabatismo. É lógico. Se ele fosse, se ele tivesse o poder de falar, ele falava pro engenheiro assim. Vai tomar teu cu. Tranquilo uma porra. Vem você aqui e dirige. Droga essa porra aqui então. Vem tranquilo. Agora você deixou ele abrir, Fufu porra. Ah, eu errei na curvão. Constância. Certo. A diferença na frente é V. 2,6 segundos. Eu não tenho moral nenhuma pra falar. Porque eu sou mais errado que... Faço uma curva de um jeito e de outro. Ah, o bom é que eu sempre mantenho ao mesmo tempo. Então, se dá, eu tô mantendo uma constância até legal. Os pneus ainda parecem em bom estado. Vamos mantê-los assim enquanto pudermos. Engenheiro, engenheiro. Comprar um arrelu. Toda equipada. Arrela de ramo. Pela rua da cidade. Engenheiro, engenheiro, galera. O stop está aberto. Caramba, cadê os caras aqui? Abre uma distância dos NPC, mano. Olha, estamos chegando agora aqui, velho. Nossa, fui eu jogando esses dias, o modo campanha. Eu abri a distância tão grande dos caras na pista da França. Que eu entrei no pit stop, saí e o cara não me alcançou ainda. Aqui no pit, saí em sexto. O porra, agora ele abriu de vez, o porra. Como assim abriu de vez? O cara sumiu aí na sua frente, velho. Ah, tá, ele parou. Você parece que é burro, rapaz. Já tô falando. Eu falei, porra, mano. Não consigo ver o cara no mapa, velho. Apenas, a gente só tem. Eu sou seu cultivo. Boa. Nossa, eu vou ver a asa, deixa ela aberta a tempo do segundo. Apenas, só tem o sistema. Opa, a quebra aberta, tá ligado? Vamos lá. Se eu for pegar o mesmo box que eu, vai ser muita mancada, cara. Eu peguei o último aqui, né? E é. Se eu for pegar o mesmo box que eu, vai ser muita mancada. Mano, que mancada, cara. Sai de PC, sai de PC. Essa foi a última parada. A vida não é justa, cara. Sai atrás da minha mão aqui. Gosto. Sempre que eu crio uma cor da hora, tem um NPC corno que copia. Boa, ainda bem que meu carro tá com uma cor... É, basiquinha. Tá cinza e azul. Gosto é tipo a Mercedes. Isso. É o carro mais estimoso e porque é muito bom. Caralho. Caralho. A humildade não pega bem. Humildade. Vamos ser surrute. Vamos ser surrute. Seu surrute do caralho. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Há não, finge da fute. Bateia, fiat. Boa, galera. Chofo. Nossa, do céu surrute do caralho. Ae, ae, ae. não causei nada não foi ele que cruzou meu caminho tá foda pra fazer turno, sassurrou de viagem sai dai sai dai carai, filha da mãe, rolou uma volta inteira na minha frente pra sair boas sacanagem sacanagem você me me engambelar aqui jamais eu não quero que você fico rápido também não 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 Ai 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 Oh 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 Esta é sua última volta Ele está contra os médios gastos Os pneus do carro adversário já rodaram 8 voltas O tempo da última volta foi de 1 minuto 43,7 Você está perdendo um péssimo por volta É Dinheiro chato Em vez de me dar notícia boa, me dá notícia ruim Qual seria? Você está tomando um décimo por volta Escroto Vou segurar a posição aqui pelo menos para tentar por torre Com menos de uma volta de combustível agora, o tanque está vazio Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo Estamos só a 1 volta da meta Baixe logo para a mistura 2 Cala a boca Cala a boca Cala a boca Você manda aqui sorrir não rapa Está na falta dos neiros Pode ganhar Vai ganhar Ganhou Não, calma que ainda não eu nem passei ainda Poupa deu Agora sim, poupa deu Caramba Que corrida Caramba Que corrida Perfeito Alemão em primeiro, amigo Eu em segundo E o Didi está tentando terminar a prova ainda Caramba Caramba Que a sua cópia mal feita da Minardi A cópia mal feita não, a cópia é mais requintada Olha como vem, olha como vem É que você não tá ligado, a gente tá ligado assim Olha como, véi Vem que todo torto, que beleza, hein? Eu tô sem as duas asas Fiz fazer uma disputa que não era mais bem, uma disputa Então, disputa Isso Yeah, man, olha o carro campeão aí Até com a meia, e no banheiro da brigada, pinga só É a festa do champanhe, amigo Tá ligado pro lado na cara, beleza beleza Essa é a festa do champanhe da prova de Singapura Primeira prova do campeonato de 5 corridas Singapura não, é Abu Dhabi Abu Dhabi Ah é, não é Singapura? Abu Dhabi, amigo Abu Dhabi Tá sabendo legal Beleza Tá sabendo legal Ai ai Vamos lá, foi eu carregar, se eu só pôs no bugar Pozzani saiu da sessão, por quê? Então, bugou Não Aqui apareceu pra mim Ou será que eu caí da sessão? Eu acho que você caiu Acho que não Viu que minha tela tá preta aqui Não, só que travou aqui Aqui travou também Aqui, crashou Ah então viu, caiu Então é Então é, amigo Esse é o final da primeira etapa Hahaha do Com Jenna died E Da P Da 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 중에 Magnet Legenda Adriana Zanotto